Pois é, Manu, a Karine, ela teve a morte encefálica constatada ali, né? A expectativa era doar os órgãos aí dessa mulher de 34 anos pra pacientes de outros estados, pra Goiás, São Paulo, Minas, como você citou. Só que no momento que a equipe médica fez a cirurgia ali, né? Pra poder começar esse procedimento de transferência desses órgãos, constatou que os órgãos não estavam em boas condições. A equipe médica disse que não tem a ver com a causa da morte ali, a reação alérgica, mas que não seria possível fazer a doação desses órgãos, a transferência aí pra pacientes de outros estados. A Karine, a gente lembra, caso ela foi internada no dia 10 de fevereiro, depois dessa forte reação alérgica que ela teve aí, assim que aplicou, né? A tintura nos cabelos em um salão. Ela ficou internada desde então e no dia 13, num sábado, acabou não resistindo aí a essa reação alérgica. Ela chegou a ter uma parada cardiorrespiratória e foi constatada, então, a morte encefálica. A cabeleireira do salão, ela já foi ouvida pela polícia lá de Cartelão, disse que nunca tinha pintado o cabelo aí da Karine lá no local, que ela sempre fazia atendimentos de manicure, outros tipos de serviço, mas que seria a primeira vez aí, então, que ela teria pintado o cabelo nesse lugar. Inclusive, ela mesma, a Karine, teria levado a tinta pra poder fazer essa pintura no cabelo. A investigação aponta também que existe a suspeita da Karine ter omitido a informação de que era alérgica. Isso está sendo investigado. Amigos, parentes da Karine também serão ouvidos em depoimento. A gente tem, inclusive, uma entrevista do delegado falando sobre esse assunto. Vamos ouvir. Nós já fizemos a oitiva em termos de declaração da dona do salão. A partir desse depoimento, nós conseguimos levantar que a vítima chegou no salão com uma tinta de cabelo, de origem estrangeira, e que a vítima não informou para a dona do salão que ela possuía reações alérgicas a determinados problemas. A partir do oitiva realizada com a amiga da vítima, nós descobrimos que a vítima possuía uma forte reação alérgica ao couro cabeludo, e que ela não podia realizar determinados procedimentos, entre eles o de tinturação de cabelo. Inclusive, que ela já havia passado mal em outrora, em outro momento. Então, vamos lá.